Uhul! Spider-Man! Ah! Me quebrei! Ah! Ah! Nossa, essa doeu pra caramba! Minha sorte é que eu sou o Homem-Aranha e nada vai me deter hoje! Haha! Fala aí, meu mano! Me empresta o seu carro! Nossa, esse carro é muito incrível! Dá licença! Que legal! Agora eu vou poder dirigir até a cidade? Eu espero que ninguém apareça na frente desse carro, porque eu não sei como que eu aperto o freio nisso aqui! Uou! Ai, calma aí! Ai, calma, Homem-Aranha! Eita, prela! Uou! Sai da frente, pessoal! Sai da frente, pessoal! Ah! 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 Oxi! O que é aquilo? Nossa Senhora! Parece que eu vi alguma coisa ali! Ah! Ah! Uou! 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 Ah! Ah! Eu atropelei um pato! Ah! 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 Caceta mesmo! Homem-Aranha! Sai da rua! Sai da rua, meu filho! Tá bom, seu pato! Deixa eu sair da rua aqui! Ah! 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 Me quebrei! Por que você pulou aí? Ah! Vou pular também! Eu vou te quebrar aí! Ah! Cuidado, seu pato! Ah! Nossa Senhora! Homem-Aranha! Homem-Aranha! Por que você me atropelou, filha da mãe? Galera, parece que o pato lindo já tá aqui no canal Brit Games pra gente começar o ano com chave de ouro! Então já vai deixando o seu joinha se você curte os vídeos e as nossas brincadeiras aqui! Tamo junto! Assiste os vídeos aí, todos os vídeos do canal! Porque são aventuras super divertidas e muito engraçadas que a gente faz muito uma palhaçada! Então, tamo junto! Bora ver o que esse pato vai querer no vídeo de hoje! Porque as missões que ele passa pra gente não são nada fáceis! Tamo junto! E bora ver isso daí! Uh! Olha! Qual foi, pato? Mais respeito que eu não sou o pato lindo! O pato lindo tem penas pretas! Eu tenho penas brancas, rapaz! Eu tô mais pertinho, patinhas! Ai, droga! Tá, tá bom, pato! Tá bom! O que você quer comigo hoje, cara? Fala lá! Desembucha a sua praga! Já que você caiu como se fosse uma luva do céu! Eu tenho uma missão pra você! Mas sei lá! Eu treino assim a fazer desafios! Mas eu não sei se você vai conseguir! Você parece ser um herói, mas eu acho que por dentro você é normalzinho! Ei! Que normalzinho! Ele tá tirando o mérito do Spider-Man, mano? Vamos mostrar o que ele é capaz de fazer! Quer saber, seu marginalzinho? Eu sou o Homem-Aranha e ninguém é páreo para mim! Eu sou o melhor super-herói da Marvel, tá ligado? E você tá me desmerecendo aí! Eu quero que você me fale logo o que eu tenho que fazer pra provar o meu valor a você, seu pato! Tá, pra você provar o valor, eu tô com uma palhaçada que acabou! Virou um ano e as empresas estão falindo! Ah, as empresas estão falindo? Será que é por causa desse vírus aí? É, eu não vou falar essa merda aqui, não! Hein! É, a empresa do Doritos, a empresa da Fini e a empresa M&M estão crachando! As ações estão valendo quase um real! Que isso! Eu adoro Fini, Doritos e M&M! Eu acho que todos vocês também devem gostar de Fini, Doritos e M&M! São deliciosos, né? Mas será que eu tô falhando de verdade ou é calote desse pato, hein? É calote coisa nenhuma! Desconfia do pato, não! Tu tem que erguer novamente essas marcas! Sei lá o que você vai fazer! Eu fiquei sabendo que você pode, sei lá, vestir uma roupa dessas preulas, Encontrar uns Homem-Aranhas alimentícios e fazer um comercial pra chamar atenção! Tá, mas pra eu encontrar esses Homem-Aranhas alimentícios, eu vou precisar de um DigiScanner! Você tem um aí pra eu poder localizar eles? Hum, tá, pega aqui, ó! Beleza, peguei aqui o DigiScanner! E agora eu posso ver a localização dos Homem-Aranhas alimentícios! Beleza, então você quer que eu ache esses Homem-Aranhas de alimentos e façam um comercial pra promover essas marcas? É, isso não ficou já na cara! Eu falei umas duas vezes, é isso que eu quero que você faça! Ai, ai, droga! O meu microfone tava longe, eu espero que não esteja ruim o áudio antes! Não, tava bom! Ai, que beleza! Tá bom, seu pato, agora bora atrás do Homem-Aranha de Doritos! Isso vai ser muito legal! O Doritos é o melhor salgadinho barra biscoito, né, porque eu sou do Rio, então é biscoito! É o melhor biscoito da face da Terra pra mim! Tem Ruffles que é bom também, mas o Ruffles não vai aparecer aqui hoje, né, galera? Então bora atrás do Homem-Aranha de Doritos! Ah, tá, tô chegando aqui, parece que o DigiScanner tá indicando... Ahn... Legal... É, tá indicando que tem um Homem-Aranha por aqui! E eu realmente espero que seja de Doritos, porque eu tô com uma fome danada! Aqui... Deixa eu ver... Olha, 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 olha! Calma aí, calma aí, calma aí! Calma, Homem-Aranha, calma! Fica aqui! Nossa, ele tá bem ali, pessoal! Vamos ali dar uma olhada, vamos ali dar uma olhada nele! Ei, Homem-Aranha! Oi! Que isso? Você tem a voz do canal do Siren Head! Ah, eu sou o Doritos e na verdade eu estou frito! Caraca, que da hora! É o Homem-Aranha de Doritos! Nossa, olha só, ele tem uma roupa super cheia de Doritos crocantes e ele fica quebrando como Doritos! Ai, que isso! Ele é agressivo! Eu vou te caçar! Eu vou te caçar! Volta aqui! Onde que ele tá aí? Não, volta aqui, Homem-Aranha Doritos! Ah, ah! Volta aqui! Ah! Você não vai me pegar! Eu quero falir a empresa de Doritos! Você não vai falir a empresa de Doritos! Cadê ele? Ah! Minha pancadão! Ai, sai fora! Vem guardar a tia! Toma! Toma! Eu vou ter que derrotar ele pra eu absorver todo o poder dele e depois levar ele pro Base Bank pra fazer o comercial! A gente não pode deixar a empresa de Doritos falir! Olha que gordo! Droga, ele não gosta de gente gorda! Nossa Senhora! Ele pulou dentro d'água! Uhul! A água deve ser a fraqueza dele! Aqui! Ah, ele caiu! Legal, legal, legal! Tá, agora é só eu pegar aqui o meu Diz Scanner e coletar todo o poder Doritesco dele! Calma! Ah, droga! Nossa, a melhor teia que eu tenho! Legal, vem aqui agora! Assim! Soltando a minha teia! Tá, ele deve estar por ali dentro d'água ainda! Se desmanchando porque ele é um Doritos! Legal, ele tá ali! Ele tá ali passando muito mal! Eu vou usar o Diz Scanner então! Uoooooooooo! Beleza! Conseguiu a do seu VN no meu Diz Scanner! Legal! Agora que a gente conseguiu pegar o Homem-Aranha de Doritos, a gente vai atrás do Homem-Aranha de M&M! E a gente tem que pensar! M&M é chocolate! Uma fábrica de chocolate tem lá em Sandy Shores! Então a gente pode ir lá em Sandy Shores, encontrar essa fábrica e tentar desenrolar o Homem-Aranha de M&M! Eu espero que ele não me bata! Ai, ai, eu estava verificando o estoque! Estamos ficando com poucos M&M's! Ai, droga! A empresa realmente está falindo! Vai ser o nosso fim! Ai, droga! Beleza! Parece que eu tô chegando na fábrica de chocolate! O Diz Scanner tá pitando aqui! Olha, tem uma fumaça colorida por ali! E tem as cores de M&M's! Que é amarelo, vermelho, azul, marrom... Olha ali! É o Homem-Aranha de M&M mesmo! Uou! Que da hora, galera! Ah, o carijó e a galinha usa pó! Que isso? O solo é maluco e a galinha... Esse é o músico de meia tigela! Eu sou o M&M! Você achou que eu teria voz fina só porque eu sou o chocolate! Mas eu sou super grosso e crocante! Ai, caramba! Ah, você realmente é o Homem-Aranha de M&M! E eu preciso da sua ajuda pra sua empresa não falir! Eu não costumo ajudar ninguém! Ontem eu estava vendendo, eu estava me vendendo no bike por 10 reais! Um canudinho de M&M's por 10 reais! Você sabe que isso agora é pra caceta! Eu vou embora daqui! Volta aqui! Eu vou ter que capturar! Agora, nós vamos ter que correr atrás do M&M e caçá-lo em uma super perseguição! Pique Maurício Moura! Vambora! Ah, volta aqui, M&M! Ah, nem que o carro do Lipão você vai conseguir me alcançar, filho! Meu carro é melhor do que o do Scorpion, Gamer! Toma! Ah, volta aqui, M&M! Eu vou parar a piscina! Toma! Ah, não! Você é meu ponto fraco! Yes! Galera, mais um Homem-Aranha alimentício que nós conseguimos capturar! Parece que a fraqueza dele é soco nos glúteos! Legal! Agora que nós conseguimos derrotá-lo, a gente captura ele com o Descanner e vai pro último, que é o Define! Vai, vai, Descanner! Beleza! Consegui mais uma alma de Homem-Aranha alimentício! E o último agora é o Homem-Aranha de Define! Ele deve estar na empresa de gelatinas de doces! Então a gente pode ir lá rapidão e já pegar logo o Define, que é bem por pé! Ai, o quê? Você quer... Ai, só porque eu sou fim de beijo você quer me beijar? Ai, você sabe que eu não costumo beijar garotas, né? Ai! Mas... Ai, você tem alguma coisa aqui embaixo, por isso que me atraiu! Eu vou te dar um beijo, bebê! Ó, mas só de ladinho! Um beijo é só no cantinho da boca, não vai me enganar, tá bom? Ai... Depois você me passa teu lipstick, porque eu quero passar pra beijar o Mavi! Ah... Ah... Só no cantinho, não era na boca inteira! Ai, meu Deus do céu! Vou ter que procurar um lenhador para beijar todo o barbudo! Fini de beijo! Eita, Priola! Tadinha da moça! Vambora! Último Homem-Aranha alimentício! Aqui tem o Digi-Scanner, tá pitando, então ele deve estar por aqui! Olha como é que a fábrica da Fini tá realmente falindo! Nossa, tá muito sujo! Calma aí, tem um ser vivo por lá! Parece que é ele, parece que é ele! Uma atrás de uma... Ah... Ele já matou uma moça! Coitado, eu vou ter que ligar pro Samu aqui, vou chamar... Beleza! Tá pronto! Oi, vovô! Bebendo esse copo eu vejo que você gosta de Fini, vovô! Você também, olha! Olha! Vai correr! Ai, a Bambi gosta de correr! Você, é você mesmo! Vem aqui, vovô! Um beijinho em você! Vai curar! Ei, para com essa palhaçada! Homem-Aranha de Fini! Volta aqui, seu beijoqueiro! Beijoqueiro! Eu quero beijar você, Fini, de beijo, Homem-Aranha! Não! Toma aqui! Volta aqui! Toma aqui! Toma aqui! Ah, o que é isso? Ah, quer saber? Eu vou extrair o seu poder! Ah, ele vai todo! Legal! Agora que a gente extraiu os três Homem-Aranhas alimentícios, é só a gente fazer um comercial para que essas empresas voltem com tudo ao mercado! Legal! Consegui coletar as almas dos três Homem-Aranhas e o comercial que a gente vai fazer vai com certeza promover as marcas! Haha! O Pato vai ficar muito feliz! Yes! Deixa eu ligar para ele aqui... Oh, pô! Esploquei atrás, viu? O que é isso, seu Pato? Que susto! Não, pera... Cara, você reuniu uns três aqui! Parabéns, hein, Homem-Aranha! De nada, seu Pato! Agora é só você gravar o seu comercial e prontinho! As marcas, com certeza, vão lucrar muito em janeiro de 2022! Vai... Ih, rua! Aí a foto! Ih, rá! Vai dar certo essa preula! É isso aí, seu Pato! E salvamos o dia! Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Se vocês curtiram, deixe seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três vídeos incríveis todos os dias! Tamo junto e até a próxima! Tchau!